Olá gente, eu acho que você já teve algum problema de um ventilador cair e quebrar uma hélice e às vezes você não encontra a mesma hélice e termina jogando no lixo, eu joguei vários no lixo porque não achava a hélice de forma nenhuma, quando quebra uma hélice ele fica assim pulando não tem como funcionar, e aí em casa, até deficiente mesmo, com apoio aqui do Davi, você tira o parafuso entendeu? Coloquei aqui no chão que fica melhor, esse parafuso ele é apertado ou retirado ao contrário dos outros então ó, aqui para a direita você apertaria, pelo contrário, a rosca dele é contrária, apertou aí o que é que ocorre? Esse aqui é de seis hélices, só que eu já, junto com o Davi, consegui tirar uma das hélices aqui que é, esse é de seis hélices, tem que tirar duas, resolvemos aqui tirar a serra de faca não deu certo, teria que ser uma serra daquela que os trabalhadores utilizam não tinha, o Davi teve a ideia de esquentar, esquentamos a faca, a serra e ó, tiramos fora essa hélice agora, ficaram quatro das seis, aqui quebrou, aqui nós tiramos, certo? Em três só e aí o Davi, nós fizemos aqui um X nele e vamos tirar essa daqui, vamos tirar essa para ficar essa, essa e essa aqui e aí ele vai ficar novinho, depois você manda buscar na fábrica uma hélice nova, vai ficar até mais maior a ferocidade, ok? então vamos tirar essa daqui, esquenta a faca e corta aqui bom, já usamos a faca no fogo, não é aconselhável que criança faça isso, adulto já que a gente não tinha serra aqui para serrar, mas deu certinho aqui e tiramos das seis, uma quebrou e tiramos duas e ficou aqui ó, com três ó, um, dois, três agora vamos colocar aqui no ventilador e ver se vai dar certo essa engenhoca aqui a gente não pode perder dinheiro, né? vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver, é assim? não, é assim, pronto bom, com as três hélices, nós vamos agora encaixar aqui, cadê o furo? encaixou, tá aqui o, 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 né? a capa do parafuso, tem que ser ao contrário, em vez de apertar para a direita ele vai para a esquerda, certo? vamos ver aqui, ó, ó, ó aperta bem, aperta bem agora é a hora do teste, a hora do teste e agora, vamos ver como é que funcionou o ventilador que custa quase duzentos reais, tinha quebrado a Aedes tiramos duas e ficou essa aqui, ó ó, novinho, ó até mais veloz o vento ó, funciona, viu gente? e me desculpe os técnicos agora tá aí, só guardar e usar não jogue fora mais seu ventilador quando quebrar a hélice um abraço dá um like aí, um gostei tchau, tchau e aí e aí Obrigado.